do livro. Ele tem experiência nas áreas de paisagismo, arquitetura e urbanismo, com ênfase em planejamento e projeto do espaço urbano, atuando principalmente nas áreas de planos diretores, convenção europeia da paisagem, sustentabilidade, desenho de parques e planejamento urbano e territorial. Atualmente, trabalha como consultor do IFAM e Unesco nas paisagens cariocas do Rio de Janeiro, Brasil. Está desenhando um parque na cidade de Valência, de Palência, no Morro do Cristo do Alteiro e São Juanílio. Ele também é especialista em cartografia e geomática, trabalhando no desenho e implementação de SIG, Sistemas de Informações Geográficas e Infraestrutos e Dados Espaciais. Membro das equipes de planejamento que ganharam o Prêmio Europeu de Urbanismo em 2003 e o Plano Diretor do Parque Municipal de Belo Horizonte. Menção honrosa da Bienal Latino-Americano Arquitetura e Arquitetura e Paisagem de 2016. Professor de vários cursos em universidades na Espanha, Portugal e no Brasil, como a UIMP, INAP, Fundação São Paulo, USP, Universidade Federal de Santa Catarina, UFMG e hoje dá aulas na Web, Web, UEMC, BIM e na PUC, Paisagens Sustentáveis. Nosso companheiro e palestrante internacional, José Antônio Royela Rádio, é com você a nossa primeira palestra da tarde, noite de hoje. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu estou na Espanha, nesses momentos, estou, voltei para encontrar com a família e passando um tempo aqui mais pós-coronavirus, depois de mais de 100 dias lá no Rio de Janeiro. Efectivamente, eu estive os últimos três anos trabalhando na cidade de Rio e trabalhando nas paisagens cariocas, sobretudo na área sul e jacaripaguá, para a UIPA e para a UIPA. Eu encontrei com o pessoal da Prefeitura, com o pessoal do Estado, trabalhei com o INEPA, com o pessoal do INEA, IRPH, IPP e agradeço desde já a todo mundo pelo apoio às minhas pesquisas e aos meus trabalhos lá no Rio de Janeiro. E agradeço, sobretudo, à Câmara Municipal e à Prefeitura de Rio por esse convite e por poder continuar com o meu contato com o Rio e com as paisagens cariocas. Hoje eu vou falar um pouco da questão dos parques, parques urbanos. Eu vou tentar falar muito do Rio e do Janeiro, mas eu vou fazer uma antesada do que é o conceito de parque urbano e quais que são os objetivos de um planejador, que nem eu, que trabalha no desenho dos parques, para construir os parques do século XXI, que eu chamo às vezes de infraestrutura lente. Vou tentar ser muito rápido e cumprir o longo prazo do tempo, mas está difícil porque são muitas coisas para falar, muitas experiências para contar. Os parques normalmente são considerados como aquelas áreas ou terrenos onde existe uma presença do elemento natural, da vegetação, do solo, das pedras, do relevo ou da arborização maior do que nas áreas urbanas. No início, esses parques aconteciam em terrenos privados, em terrenos da nobreza, da coroa, da burguesia, como jardins ou como espaços próprios de actividades, como jardins botánicos, etc. É o início do conceito dos parques, onde algumas características fundamentais seriam os segmentos naturais, componentes, uma certa extensão, um parque já é uma área maior do que um jardim, maior do que uma praça, depois vamos ver, mas em São Paulo falam que tem que ser maior do que uma quadra, uma quadra tradicional da cidade, só que São Paulo e todas as cidades têm quadras de mil metros e têm quadras de cento mil metros ou de um milhão de metros quadrados, como é o caso do rio, que têm quadras no centro do conjunto urbano, como o macizo da Tijuca. Ele normalmente está fechado, é murado e, portanto, é uma área diferenciada do resto da cidade, domina a arborização ou domina o gramado, o jardim ou a floresta. Ou também, como falava o grande Ribeiro Teles, o paisajista português, é a ambiência onde o gramado e a floresta se encontra. E ele falava que os parques seriam essas linhas divisórias entre o gramado e a floresta, porque são as áreas que a gente consiga perceber com os ollos. Quando a gente está dentro da floresta, não consiga entender o parque, quando a gente está fora, está faltando essa imagem da floresta que fecha e que define o cenário do nosso trabalho. No início, os usos eram prioritariamente culturais, passeio, contemplação, usos artísticos, o parque como cenário da arte, da arte na paisagem, do esporte, da cultura, usos recreativos, jogos infantis, que estão muito asociados com os parques, piscinas ou áreas úmidas. Menos os usos naturais, que isso vai chegar bem depois, a partir da construção do sistema nacional, por exemplo, dos parques nos Estados Unidos, no fim do século XIX, que essas áreas começam a ser preservadas, incorporadas como patrimonio natural dentro dessa ideia de paisagem. Como já falei, tem alguns exemplos já desde o século XVI, e exemplos bem claros onde o parque já é uma espécie de diálogo entre a natureza e a cultura, entre aquilo que é construído, a geometria, e o próprio desenho do parque, o conceito do parque, o conteúdo do parque, e a natureza, a natureza que envolve todo esse entorno. Cristiane Magallanes, já faz alguns anos, fez uma tese doctoral sobre os parques brasileiros. Ele identificou, eu acho, algo mais do que 400 parques, e ele identificou 22 tipologias de parques. Eu resumí mais ou menos 19, mas, sobre todo, muitos deles aparecem no rio, curiosamente, porque o rio é uma cidade que tem uma grande variedade de parques urbanos, de jardins, de pequenas prazas, etc. Então, assim, resumindo muito, estamos falando de Largos e Alamedas, que são áreas dedicadas principalmente ao transporte, ao passeio, mas que estão florestadas e que têm uma presença do verde, que poderíamos estar falando de parques, os hortos florestais, que vocês têm um dos mais importantes, eu diria, do Brasil, que é o horto florestal do jardim botânico, tem hortas, cemitérios, jardins zoológicos, as orlas marítimas ou fluviais, balneários, estancias termais, jardins associados à coroa, como Quinta da Boa Vista, ou asociados a actividades da nobreza, da burguesia, através de grandes casas, como o Parque Guinde, por exemplo. Jardins de grandes lotes industriais, comerciais e militares, eu acho que alguns deles ainda, por serem incorporados dentro do sistema de parques de Rio de Janeiro, mas eu sempre falo aqui, por exemplo, da península de Jurujuba, que pertence ao exército e envolve todos os fortes do sistema de Barão do Rio Branco, domínios públicos dos governos, como, por exemplo, Madureira, que está acima de um domínio público do transporte de linha eléctrica, parques ligados com áreas de preservação permanente, zoológicos, paseos públicos, lugares de peregrinação, plazas, vamos ver um pouco isso dentro do Rio de Janeiro. E essa variedade e essa multiplicidade de parques faz com que nos lugares onde tem uma maior concentração de parques, todos eles aparecem. Essas são as áreas sul-oeste da cidade de París, onde temos desde os conhecidos jardins de Versailles, dos Palácios da Coroa, até cemitérios, hipódromos, áreas fortificadas que viraram parques, porque as áreas fortificadas sempre têm aquelas áreas vacias, que nos chamamos na España glacis, que são as áreas onde você controlava o inimigo antes de chegar na fortificação, ou têm outros parques dedicados à arte, como, por exemplo, o Parque de Marlí, etc. E essas áreas que antes estavam meio que afastadas da cidade, como pode ser o caso do Parque de Versailles, elas vão se aproximando e vão sendo apropriadas pela cidade. Às vezes, não é tanto isso como que o parque acontece dentro da cidade, como é o caso do macizo da Tijuca. E aí estamos definindo o que seriam os parques urbanos. E os parques urbanos envolvem novas actividades, novos usos, novas funções, que não acontecem necessariamente em todos os parques que estávamos falando anteriormente, fazendo um grande recorrido histórico pela história do verde no planeta. E aí eles introducen, sobre todo, componentes naturais, ecológicas, que vão ser definitivas para o papel desses parques dentro das redes urbanas. Os primeiros parques públicos começam no século XVII, o primeiro parque público que eu conheço acontece em Boston, na cidade de Boston, em meados do século XVII, mas no Rio de Janeiro vai acontecer, com Mestre Valentim, em 1783, com o Paseo Público, que é um dos primeiros parques diseñados para serem integrados dentro da cidade. Pouco tempo depois, alguns anos depois, a chegada dos paisañistas Glaciu, Paul Villon, etc., que teñan traballado com Alfano, París de Josman, e que teñan traballado, conheciam as obras de Gua de Boulogne, de Gua de Bancen, o de Monçó, eles vêm para o Rio de Janeiro e eles trabalham sobre áreas. Da Coroa, nesse caso, Quinta da Boa Vista, ou sobre áreas como Campo de Santana, que eram áreas militares, campos de manobra, para construir esses parques maravilhosos que hoje podemos utilizar e que ten essas lembranças históricas de como que eles foram apropriados pela sociedade. Nesse processo, já no final do século XIX, vai acontecer outro fenómeno muito importante, que é o fenómeno do sanitarismo, que no Rio de Janeiro vai gerar uma série de obras para gerir o abastecimento de água da cidade e também o saneamento, e isso vai gerar também algumas áreas livres que depois vão se incorporar à rede de parques da cidade de Rio de Janeiro, mas, sobre todo, vão gerar uma ideia de sistema, porque esse sistema das águas, das águas usas ou das águas limpas, ele tem que ser considerado como um sistema todo, desde a captação até as casas que vão ser apropriadas. E isso já acontecia também nos parques a partir dos trabalhos de Olmsted, o arquiteto que com Carl Vaux vai construir o Central Park de Nova York, que ele trabalha na cidade de Boston e vai ligando uma série de parques numa rede que eles chamam Colar de Esmeraldas. E essa é a primeira vez que eu conheço que os parques são considerados desde uma visão sistêmica. Então, a mesma equipe, Olmsted e os seus filhos, a equipe de paisagistas de Olmsted, vai trabalhar em paralelo a essa grande construção que vai ser o Parque Central Park de Nova York ou a rede de parques de Boston, eles vão trabalhar no tombamento, no reconhecimento dos primeiros parques nacionais nos Estados Unidos, começando por Yellowstone em 1872. Portanto, essas percepções que eles têm para os parques urbanos vão ser aplicadas a outra escala nos parques naturais, nas áreas exteriores da cidade. E isso acontece também no Brasil. Mais devagar, porque os primeiros parques nacionais vão ser reconhecidos em 1937, até o dia de hoje, Rio Brasil tem 62 parques, o mesmo número de parques que tem nos Estados Unidos, mais ou menos. E depois, o reconhecimento daqueles lugares que, pelo seu patrimônio, pelos seus valores culturais e atributos culturais, eles vão ser reconhecidos também como elementos de grande valor cultural, natural, ecológico, etc. Que são aqueles reconhecidos como patrimônio mundial. no caso do Brasil, tem sete, e depois tem Paraty, que é um patrimônio misto entre cultural e natural. E já no ano 2000, aparecem os parques, os espaços de proteção natural que vamos ligar com essa leitura dos parques urbanos e dos parques no meio rural, que é a rede SNUC, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que, como vocês sabem, no Brasil está dividido em dois grupos, proteção integral e uso sustentável. Portanto, toda a história da construção do conceito de parques urbanos vai passar por muitas situações diferentes, onde as ideias fundamentais vão ser a ideia de usos múltiples, de multifuncionalidade, a ideia de construção em rede e a ideia de integração dentro do conceito de cidade, portanto, dentro de uma integração direta entre natureza, meio ambiente e elementos construídos. E isso já acontece, por exemplo, a partir das cidades-jardins de 1902 de Eubert-Metzer-Howard, mas vai acontecer também no Rio de Janeiro a partir da construção dos primeiros jardins que estruturan a cidade a partir de planos urbanísticos, que consideram os parques como elementos fundamentais dessas peças. em 1950 Londres lança um plano para a consolidação dos parques urbanos que vai ser retomado agora, alguns anos atrás, com a construção de um plano para os corredores ecológicos do sistema metropolitano de Londres e isso acontece no Rio também. Porque, em paralelo, alguns grandes arquitetos como Le Corbusier, José Luis Sert ou o próprio Lucio Costa, no caso de Brasília e no caso do plano piloto da Baixada de Jacarepaguá no Rio de Janeiro, vão começar a introducir o parque como um elemento estrutural. Um elemento estrutural às vezes ligado com o sistema de vías, como acontece em Chandigar ou como acontece no plano de Dociadis no Rio de Janeiro, ou às vezes como um sistema integrado, dialogante com esse sistema de vías, como é o caso de José Luis Sert. Um plano que eu gosto muito, que é o plano da cidade de Havana de 1963, onde ele crea toda uma rede de parques ligada com o sistema fluvial, com o sistema hidrográfico da cidade de Havana. E aí o rio vai crescendo, primeiro ocupando as áreas úmidas, os brexos, as áreas pluviais e lagunares, as lagunas, por exemplo, a lagoa de Jacarepaguá, mas também todo o sistema litoral, a partir da retirada dos morros, que é um tema interessante como o desrespeito pelos morros vai construir um sistema de aterros que vai ser muito interessante para a cidade. E eu estou falando que hoje é um pouco o contrário. Tudo o que está tombado é aquilo que fica acima das cotas 80 a 100, mas não temos uma sensibilidade tão grande por aquilo que acontece nas cotas 0, nas cotas 20, até a cota 50, como, por exemplo, está acontecendo, eu diria, em Jacarepaguá. Outro projeto paralelo ao projeto de Brasília, mas onde já Lúcio Costa considera o verde como elemento estrutural. Já fala da preservação do sistema de Marapendi, do sistema lagunar de Marapendi e não fala, mas eu acho que é uma dívida que tem com a cidade de Rio de Janeiro do sistema lagunar de Tijuca e Jacarepaguá, que eu acho que é uma das unidades de conservação que está faltando na cidade de Rio de Janeiro e que completaria todo esse sistema verde que estava na cabeça do grande arquiteto Lúcio Costa. Outros aterros acontecen, como, por exemplo, os aterros de Lagoa, Rodrigo de Freitas, que já falei, ou aterro de Copacabana e a continuidade do sistema da Orla, que vai se apoiar nesses aterros principais e que aos poucos vai criando pequenos projetos que vão definindo uma continuidade na área litorânea marítima, sobretudo, e que eu acho que vai ser muito importante para a definição do futuro dos parques de Rio de Janeiro. Mas chegamos aqui nesse ponto. O Rio é um exemplo, como já falei, de várias tipologias e várias formas de construção dos parques no mundo, na história da humanidade, mas, chegando no século XXI e eu diria já no final do século XX, alguns grandes paisajistas como Burle Marx ou Fernando Chaceu, eles anticipam o que vai ser o futuro do pensamento ecológico ligado com os parques urbanos e os parques que ligan com esses parques urbanos e crean essa, que eu chamé, infraestrutura verde. E eles baseam tudo isso na ideia da agricultura, do controle da natureza a partir do homem e do aproveitamento dos serviços ecológicos e ecosistêmicos que essa natureza nos oferece. Então, a partir de aí, temos que pensar quais que são os elementos principais para gerar essa grande infraestrutura verde e essa grande rede de parques que o rio merece e que, com certeza, eu tenho certeza que o rio vai conseguir daqui a pouco. Então, entre os sistemas principais, eu destaquei alguns, como, por exemplo, o Sistema Nacional de Olímpicos de Conservação dentro do município de Rio de Janeiro, que é muito curioso. Eu sintetizei esses dados agora, mas eu já estava trabalhando sobre isso com os meus trabalhos da Unesco, que estamos falando de 93 mil hectares de unidades de conservação, dos quais só ocupam uma superfície equivalente de 53 mil hectares, 54 mil hectares, que significam 44% do término municipal de Rio de Janeiro. Estou falando das unidades de conservação e das áreas de amortecimento dessas unidades de conservação e também das unidades tombadas, como, por exemplo, o Morro da Panela. Então, todas essas áreas juntas, tirando as sobreposições, portanto, tirando aquelas superfícies que vão se repetir várias vezes com vários órgãos estaduais, municipais ou federais tomando conta desses espaços, a área que abrange todo esse sistema de unidades de conservação e uma área de 54 mil hectares, que supõe um 44% do município. O que é muito importante destacar, no caso do Rio de Janeiro, porque estamos falando de parques nacionais, de parques estaduais como Pedra Branca ou o Parque Nacional da Floresta da Tijuca ou o próprio parque, a própria unidade de conservação, a APA de Marapendi, que são lugares importantíssimos para a cidade e para essa integração entre natureza e cultura. depois estamos falando dos rios, o Rio de Janeiro tem 3.206 trechos de rios abertos, que ocupam mais ou menos 1.945 km de longitude e 548 trechos fechados, que podem ser aproveitados para criar essas ligações, esses corredores verdes ou ecológicos, que vão contribuir para o desenvolvimento da rede verde ou da infraestrutura verde que estamos querendo chamar. Depois, eu fiz um inventário, um levantamento, porque quando eu cheguei no Rio, a primeira coisa que eu pesquisei foi relevos destacados e não consegui. E aí, eu corri atrás e durante 3 anos praticamente eu não parei de mapear esses relevos destacados da cidade de Rio de Janeiro. Eu cheguei a mapear no Rio mais ou menos 295 relevos destacados entre morros, morretes, serras, picos, tabuleros, colinas, peñascos, dominios, aristas, enfim, toda a tipologia de relevos destacados que tem o Rio de Janeiro tan rica e tan variada. E esses elementos vão ser fundamentais também porque são ecosistemas destacados, são refúgios de fauna, são ecosistemas até diferenciados dos ecosistemas da Mata Atlântica. Normalmente, no topo dos morros acontece um ecosistema mais do semiárido, mais parecido com a caatinga, com cartáceas, orquídeas, bromélias, etc., do que acontece nas paisadas e nas planícies, que é um sistema completamente diferente. E o quarto sistema que eu acho importantíssimo para a criação desses... O quarto, mas não é o último, temos mais um, não posso esquecer. é a orla, é a orla marítima, estamos falando de 138 km dentro das bahias de Sepetiba e Guanabara, estamos falando de 32 km de litoral atlântico, que são aqueles costões roxosos e falésias que contactam, que juntam os macizos e as planícies com o oceano atlântico e mais de 90 km de praias, entre as praias interiores, mesmo as praias de Paquetá, dentro das islas da Bahia de Guanabara e as praias exteriores. E estava faltando um inventário que fez a Prefeitura pouco tempo atrás, eu acho que não está completo porque não envolve alguns parques, como por exemplo o Parque do Flamengo, mas envolve a maioria das áreas livres e espaços públicos dentro da cidade de Rio de Janeiro, que é o inventário de praças. E eles identificaram 3.060 praças que ocupam mais ou menos 1.435 hectares. Todos esses elementos configuran o que eu quero chamar como a infraestrutura verde na cidade de Rio de Janeiro e que a infraestrutura que temos que desenvolver nun futuro próximo. Para isso, desde Unesco e desde UIFAN, fizemos uma metodologia baseada no uso da paisagem que vai definir quais que são as especies dominantes prioritárias, não podemos fechar essa lista porque paisagistas podem chegar com especies exóticas e fazer propostas muito interessantes até para activar determinados serviços ecológicos que as nativas não activam e, portanto, contribuir para essa sustentabilidade do modelo, mas sem aquelas prioritárias, aquelas mais características desses ecosistemas. e foi esse mapeamento que nós chamamos de morfotipos naturais que vai ser a base para intervir em todos esses espaços sabendo quais que são as especies e quais que são os serviços ecosistémicos que elas prestam, que elas oferecem para a cidade de Rio de Janeiro. Aí dividimos os serviços ecosistémicos para entender o que aportam para a saúde, o que aportam para a saúde mental, para a saúde física, o que que elas aportam a essas especies, esses microecosistemas, esses morfotipos naturais para a melhorada da qualidade ambiental ou da biodiversidade ou para mitigar as mudanças climáticas, amortecer o impacto das mudanças climáticas ou, inclusive, para adaptarnos a essas mudanças climáticas que vão acontecer e fazer as cidades mais resilientes e mais fortes, frente a essas futuras as mudanças climáticas. Outro processo que está acontecendo muito importante para constituir e fechar essa rede de infraestrutura verde são as unidades de conservação que a Secretaria do Meio Ambiente está considerando, no caso de Jacarepaguá, que eu trabalhei muito, Vargens e, sobre todo, o sistema lagunar, o sistema lagunar Jacarepaguá-Tijuca, que é um sistema que tem que ser necessariamente preservado. Agora, eu lembro de Alberto Sir, que morreu alguns dias atrás, que eu senti muito e vou sentir mais a sua falta porque eu acompanhava muito o trabalho deles, mas um dos trabalhos deles mais conhecidos é a multidão de reflorestamento, que fez tanto bem para a cidade de Rio de Janeiro, contribuindo para o reflorestamento das áreas tradicionais das herbáceas, das costas e laderas dos morros de Rio de Janeiro. Dentro das propostas que estamos fazendo, também fazemos alguma proposta para o sistema de corredores verdes e corredores ecológicos. Corredores verdes são aqueles que servem para a poboação, ciclovias, áreas pedestres, trilhas que conectam lugares de centralidade cultural ou natural dentro do município. e os corredores ecológicos são aqueles que servem para os hábitats de maior valor e para a fauna ou a bifauna ou para os peces ou para qualquer tipo de ecosistema natural que precisa de uma interligação entre as áreas de reprodução, as áreas de onde eles comem ou onde eles dormem. Portanto, esses corredores ecológicos fazem uma função de conectividade dos lugares ricos, mais ricos dos ecosistemas. Também tem uma oportunidade muito grande na recuperação de infraestruturas, de grandes eixos de infraestruturas. Infraestruturas de transporte ou infraestruturas, por exemplo, de transporte energético, como é o caso do Parque Madureira, um caso muito bem sucedido. Mas eu acho que o grande desafio do rio hoje, já falei disso no encontro do INEPAC alguns meses atrás, é a orla, a orla marítima apoiada na legislação federal que tem que ser integrada dentro do sistema das áreas verdes e tem que conseguir essa continuidade entre os elementos, entre os parques, os jardins, os elementos principais da rede verde da cidade de Carioca, a partir da integração de alguns parques maravilhosos que eu ainda não entendo, entendo, mas não gosto que isso aconteça, que eles estejam fora do ar, que eles não sejam aproveitados, como é o caso do Morro de San João ou Morro de Babilônia, que faz parte da Tras Carioca, mas que ele praticamente não pode ser atravessado e muitas vezes fica completamente isolado e fica fora dos roteiros tradicionais daqueles que adoramos e gostamos muito do meio ambiente e da natureza da cidade de Carioca. E outros desafios interessantes, como por exemplo a conexão das praias de Copacabana e Ipanema através do Parque Garota de Ipanema e de todo o frente verde de Arcoador, que liga o forte com a ponta do Arcoador. Outro desafio nesse reconstruir a Orla e utilizar a Orla como uma forma de conexão entre a montanha e o mar e ao mesmo tempo um corredor verde e um corredor ecológico para o aproveitamento de todo o mundo é a Avenida Niemeyer, por exemplo, ou por exemplo a parte final de Grumari lá no final da Floresta de Tijuca. Alguns elementos fundamentais têm que ser integrados dentro desse desenho de sistema de parques, como por exemplo o Jardim de Alain, que está tombado pelo INEPAC porque é um jardim muito interessante construído nos anos 40 e não vou lembrar o nome do arquiteto agora mas ele foi construído com um desenho muito característico da época de meados do século XX mas ele tem um valor ecológico que não pode ser esquecido e portanto esses valores ecológicos e esses valores naturais têm que ser integrados dentro dessa nova natureza. Os morros como já falei Rio é uma cidade identificada pelo seu relevo e ultimamente trabalhamos muito com o IFAM junto com o IFAM Rio de Janeiro sobre todo com a superintendência de Rio na re-ratificação e no repensamento do sistema dos morros que se chama do processo 869-T73. Esses morros foram tombados quando um grande projeto de aumento da capacidade do bonde do pão de azúcar ia acontecer e o IFAM reagiu protegendo os outros morros o marco paisagístico do sul da cidade de Carioca e esses morros nem todos mas uma grande parte eles já estão protegidos pelo IFAM Corcovado Dois Irmãos Gávea Pão de Azúcar Urubus Leme Babilônia Caradicão todos esses morros estão protegidos porque que não estender essa ideia para o resto dos relevos significativos da cidade de Rio de Janeiro e incorporar neles pequenas trilhas pequenos caminhos que permitam aproveitar o potencial visual e o potencial natural e ecológico que esses morros têm para a cidade de Rio de Janeiro dentro de uma ideia geral de infraestrutura de infraestrutura verde Já finalizando os últimos trabalhos que estamos fechando entre o IFAM e a Unesco para a consideração desses sistemas sobre todo sistemas paisagísticos que identificam e que dão um valor e um reconhecimento universal da cidade de Rio de Janeiro e considerar tudo isso dentro de pequenas vacias dentro da unidade hidrográfica e é o caso da vacia da Guarra do Rio de Freitas onde temos todos esses parques que eu estou mostrando aí e onde estamos tentando fazer uma ligação interligar todos eles para que eles ganhem valor e eles ganhem uma representatividade e um reconhecimento que eles merecem sem dúvida e isso acontece em várias escalas acontece na escala da vacia mas acontece também na pequena escala por exemplo no caso de jardim botânico e ortoforestal onde queremos recuperar os valores do ortoforestal como reserva botânica como área de pesquisa como área científica como área de formação de botânicos temos uma das melhores escolas de botânica tropical do mundo no solar da emperatriz por exemplo e como área histórica também que expressa muito bem essa história esse diálogo da cidade de Rio de Janeiro com a natureza bom, enfim tudo isso foi apresentado em várias portarias uma para Jacarepaguá outra para San Corrado e outra para a vacia de Araguá Rodrigo de Freitas e esperamos que nos próximos meses ou anos o IPHAN consiga transferir isso para a legislação e portanto contribua para essa ideia da criação de uma grande rede de infraestrutura verde para a cidade de Rio de Janeiro então resumindo e fechando já agora sim é uma questão de interdisciplinaridade e de integrar as diferentes visões da natureza e da cultura e da cidade dentro de uma ideia comum de construir um espaço mais ecológico mais sustentável mais respeitoso mais integrado com a cidade e pensar a cidade em termos de paisagem não só gabaritos alturas edificabilidades e aproveitamentos mas também pensar arborização pensar o verde pensar o drenagem sustentável pensar como que essas áreas verdes se integram e elas se conectam do ponto de vista ambiental pensar na permeabilidade do solo etc definir ámbitos multiescalares não podemos tentar resolver esse problema a escala municipal desde o primeiro dia temos que começar a pedazos e ir juntando todas essas pesas do quebra-cabeza para definir a parte final entender a dimensão cultural histórica artística ecológica o sistema do controle do patrimônio cultural que o município de Rio de Janeiro faz e já cheguei no final muito obrigado espero não ter ultrapassado muito o meu tempo mas eu gostaria eu gostava eu queria falar de tudo o que falei e e e deixar essa essa proposta para o futuro muito obrigado muito obrigado Antônio para a gente é uma satisfação ter você aqui conosco participando desse seminário você passou um pouquinho do tempo mas eu acho que o seminário ganhou ganhou bastante com isso eu vou agora então chamar o nosso segundo palestrante da tarde e noite o engenheiro Celso Júnior ele é engenheiro florestal formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro mestre em ciência do solo e pela Rural do Rio servidor da Prefeitura do Rio desde 1986 onde atuou em diversos órgãos sempre ligados à questão ambiental atualmente ele é lotado lá na Secretaria de Meio Ambiente onde é o secretário executivo do Mosaico Carioca Celso Júnior a palavra é com você boa noite pessoal boa noite a todos aí vamos começar se a minha voz está ok como é que está está na boa a imagem está legal então tá eu vou de imediato agradecer a Câmara Técnica de Áreas Verdes do Concemac pelo esforço que tem feito em prova das nossas áreas verdes do Rio de Janeiro Obrigado e realmente nós estamos tentando entender essa a questão de parques urbanos e começamos a falar com o Brasil Leste e eu não estou falando da questão do que foi chamada dessa parte, a gente vai ver todos os tipos de de margem de construção, praguinhas florestais, áreas tombadas e tudo isso fazendo parte junto de coisas que são a cara da cidade do Rio de Janeiro. Eu vou, Flávio, se você puder me ajudar, eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Pessoal, então a gente, como eu falei inicialmente, a Câmara Técnica de Áreas Verdes ela está empenhada em atuar na construção de um sistema municipal de parques urbanos. E por que a gente vai tratar desse assunto, conversar sobre isso, falando de parques naturais? Eu procurei abordar a questão dos parques naturais a partir da experiência que nós tivemos nos últimos dez anos, que é na implantação do Mosaico Carioca. O Mosaico Carioca, pra quem não sabe, é o ponto de todas essas unidades de conservação e também áreas protegidas da cidade do Rio de Janeiro que estão dentro do território do Mosaico Carioca. Então, eu vou trazer aqui pra essa palestra um relato dessa experiência e tentar tentar trazer o que a gente pode aproveitar a nível de experiência do que a gente empreendeu com parques naturais nos parques urbanos. Na realidade, a cidade do Rio de Janeiro, esse slide chama atenção com as áreas urbanas, a matriz urbana em laranja, em vermelho, e as áreas, os fragmentos florestais da Mata Atlântica em verde. Isso dá uma ideia da fragmentação da nossa paisagem, do processo de ocupação que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e que transformou as nossas unidades de conservação em ilhas. Então, essa característica nossa, apesar da gente ter uma cobertura bastante significativa a nível de unidades de conservação, na praia do Mosaico Carioca, que foi ainda em 2011, foi bastante alterada lá pelo Ministério do Meio Ambiente, estavam relacionadas 23 unidades de conservação, mas, na realidade, a intenção do Mosaico é realmente abrangir todos esses espaços. Então, dentro desse Mosaico, a gente tem parques de três esferas de governo, o Parque Nacional do Tijuca, por exemplo, o Parque Estadual da Pedra Branca, diversos parques municipais estão aí dentro desse espaço, e, além de outras categorias de unidades de conservação, como as áreas de proteção ambiental, reservas biológicas, monumentos naturais. Então, esse é o, daí o nome Mosaico, que é uma composição de diversas peças que tem que fazer esse sentido no final. aí a gente tem uma visão da cidade com as unidades de conservação federais, que estão aqui nessa coloração, que é o Parque Nacional do Tijuca, mais azulada, o Parque Estadual da Pedra Branca, um verde, mais do lado de cá, o Arribio Guaratiba, e batendo com o olho, assim, são as unidades que realmente ocupam os principais fragmentos, temos aqui também no Mendanha, na época do Mosaico, ainda não tinha o Parque Estadual do Mendanha, mas também ocupando aqui esse fragmento da Serda, tentando fazer uma cobertura dos principais e remanescentes florestais da cidade de Janeiro. e nessa imagem a gente observa que as unidades de conservação municipais são muito menores, fora aqui o Grumari e a própria Parque Municipal do Mendanha são pequenas unidades de conservação que praticamente fazem esse contorno e a ligação entre esses grandes fragmentos. Desde o início, a gente buscou através do trabalho do Mosaico é participar do processo de planejamento da ocupação do solo da cidade do Rio de Janeiro. A gente que é da área ambiental tem aquela tentação de olhar para dentro, de pensar a unidade de conservação como uma unidade estanque, mas na concepção, já na concepção do Mosaico Carioca, a gente teve essa preocupação de estar se inserindo em discussões que envolviam a Secretaria Municipal de Urbanismo, os órgãos de habitação, e Rio Água, GeoRio, então, todos esses órgãos são importantes para que a gente possa estar inserindo conceitos relacionados com a conservação desses espaços naturais. isso para a gente é estratégico e a gente é muito claro que se a gente não conseguisse entrar nessa dimensão do planejamento urbano, as nossas unidades permaneceram desisoladas. Então, um dos primeiros projetos que a gente teve, que está aqui ilustrado nesse slide, foi a construção dos chamados a construção de corredores verdes, inclusive algumas áreas coincidem com o que o professor Antônio colocou, nós procuramos identificar locais onde a gente pudesse estar implantando uma infraestrutura verde que permitisse a conexão dos principais fragmentos florestais da cidade. Foi uma discussão bastante rica, envolveu o conceito não apenas de meio ambiente, mas também de aspectos culturais, tombamentos e etc., para que a gente pudesse alcançar uma abrangência bastante na cidade do Rio de Janeiro, mesmo em áreas que são totalmente urbanizadas. Essa discussão que a gente trouxe, realizou dentro do Mosaico Carioca, a gente propôs também a academia, essa ilustração foi do workshop realizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, lá na Escola de Botânica Tropical, onde participaram técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, ONGs, pesquisadores e convidados para discutir a questão da cidade como um todo e como a gente poderia estar inserindo esses corredores verdes para... e quais seriam os objetivos dessa política. dessas discussões de integração, de fazer um sistema, de construir uma lógica dentro da cidade do Rio de Janeiro a partir desses fragmentos, surgiram projetos bastante interessantes que tiveram um sucesso... no Rio de Janeiro nós tivemos uma oportunidade de fazer uma verdadeira costura a partir do desenho da trilha transcarioca, inicialmente idealizada pelo Pedro Menezes, acho que muita gente aqui conhece, e nós tivemos a coragem através do Mozáculo Carioca de começar a implementação dessa trilha que é hoje em dia a primeira trilha de longo curso do Brasil, ela tem aqui dentro do município da brasileira, não sei se vocês estão conseguindo visualizar essas vinhas em amarelo, ela tem daqui, ela sai de Barra de Guaratiba e chega até a Urca, uma extensão de aproximadamente 180 quilômetros de trilha unindo seis unidades de conservação, o Parque Municipal do Marí, Pedra Branca, Parque da Tijuca, o Parque da Catacumba, o Parque de Paisagem Carioca, o Monumento Natural do Ponte Açúcar, e atravessando verdadeiras estícones da cidade do Rio de Janeiro, lugares famosos que fazem parte desse projeto. esse projeto foi muito bem sucedido e hoje em dia inclusive já conta, tem uma autonomia já grande, inclusive existe o Movimento Trilha Transcarioca que já possui sites, já tem uma rede de colaboradores, Trilha Transcarioca na sua implantação ela envolveu em determinados momentos mais de mil pessoas trabalhando, fazendo a sinalização, fazendo a convenção das trilhas que compõem essa rede. Então foi uma grande mobilização aqui na cidade do Rio de Janeiro voltada para a construção da Trilha Transcarioca e hoje já conta com publicações, nós já temos um site, já temos também aplicativos que permitem que o turista saia, consiga se guiar através, utilizando o smartphone, enfim, nós criamos uma logomarca dentro que hoje em dia está sendo utilizada pelo sistema brasileiro de trilhas. A Trilha Transcarioca ela serviu como inspiração para um sistema brasileiro no qual se pretende fazer uma ligação do Oiapoque ao Chuí em trilhas e todas elas utilizam esse tipo de linguagem que foi desenvolvido aqui na Trilha Transcarioca. então isso realmente mostra traz para a gente que é possível apesar desse cenário que a gente se encontra nas três esferas do governo de dificuldades financeiras, dificuldades de gestão com a participação das pessoas a gente consegue realmente tirar as ideias do papel. Nós tivemos também a possibilidade de implantação de um projeto piloto de Corredor Verde que começou pela ligação entre o Parque Chico Mendes e o Parque Marapendi onde foram feitas ações educativas foi instalada uma sinalização para valorizar aquele espaço um espaço bastante degradado que foi recebeu replantio recebeu cercas de proteção evitando que os animais as capivaras e outros animais saíssem daquele espaço e fossem atropelados na cidade criando esses verdadeiros corredores e ligando com o sistema de transporte enfim conversando com a cidade não é apenas um projeto ambiental é um projeto que tem essa característica um também um espaço icônico que a gente tem aí a perspectiva de em algum momento estar podendo ter recursos para implantar seria a ligação do Parque Estadual da Pedra Branca e o Parque Nacional da Tijuca onde a ideia inicial era a construção existe uma possibilidade de conexão desses dois macios passando pela no bairro de Jacarepaguá passando pela rua Cândido Benício e nesse espaço seria então implantado o famoso corredor verde que foi seria uma coisa uma estrutura semelhante a essa nós no Morar Carioca já temos o projeto executivo para poder construir essa estrutura forçado e tudo e seria uma grande atração na cidade não seria apenas a questão da função ecológica que o corredor ia prestar mas também teria uma força simbólica muito grande a implementação desse projeto então já na reta final aqui da minha explanação eu acho que o segredo que a gente conseguiu fazer até hoje foi a participação participação de voluntários jovens pessoas do governo pessoas das associações as ONGs ter projetos estruturantes como a pilha transcarioca e o corredores verde todo mundo consegue enxergar um projeto como esse e desejar participar desse esforço de construção acho que um outro exemplo que a gente tem de integração com o diálogo com outras partes da cidade que é a agricultura urbana que não foi mencionada a agricultura urbana vai estar cada vez mais ocupando um espaço na cidade e vários grupos têm se mobilizado para ocupar praças ocupar terrenos vazios zonas de amortecimento de parques enfim então isso tudo é faz parte do movimento popular que as pessoas estão empreendendo e eu acho que é o que vai fazer diferença para os nossos parques urbanos também então eu queria tirar algumas lições dessa experiência nossa do Mosaico Carioca que é necessário construir um sistema municipal de parques urbanos porque nossos parques naturais ainda tem um mínimo de estrutura e de inserção legal porque existe um sistema que através do SNUC que é o Sistema Nacional de Unidade e Conservação que estabelece a forma de gestão a necessidade dos planos de manejo os conselhos que são coisas ferramentas fundamentais para que possam ser um espaço ser administrado de uma maneira adequada principalmente numa metrópole a gente acha que entende que deve ter uma gestão integrada talvez através do Mosaico desses espaços aí no futuro próximo conseguindo integrar todos os parques urbanos que sempre foi a função do Mosaico ser um Mosaico de áreas protegidas e não apenas um Mosaico de unidade de conservação e fechando a ideia que são mecanismos de participação da sociedade civil e da iniciativa privada que fazem a diferença nós temos só para citar alguns o voluntariado fundamental que é muito pouco explorado ainda aqui no Brasil as adoções parcerias concessão de serviço dentro desses espaços enfim a sociedade tem que abraçar essas áreas tem que abraçar os urbanos para que a gente consiga recuperá-los e dar a eles a importância que eles merecem tá muito obrigado obrigado Celso nós vamos agora passar nossa próxima palestrante da tarde e noite de hoje agora quase de noite é é a nossa colega Giane Trindade ela é arquiteto e urbanismo urbanista especialista em planejamento ambiental e pasagisco mestre em arquitetura e doutor em urbanismo arquiteta da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro entre 86 e 2016 foi professora da Universidade de Estácio de Sá entre 98 e 2018 e atualmente é professora do curso de arquitetura do Centro Universitário IBMR Giane é com você muito obrigado por estar conosco eu é que agradeço Flávio pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando primeiro eu queria parabenizar a Câmara Técnica de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental por essa oportunidade de fazer essa promoção desse webinário acho que é um assunto importante os parques urbanos e essa tentativa da criação do sistema municipal de parques urbanos é de fato de fato uma iniciativa da maior importância e que parece que agora por conta do interesse dos membros da Câmara Técnica isso vai sair espero que sim então eu estou muito satisfeita e muito agradecida de poder estar aqui com vocês contribuindo aí falando um pouquinho sobre uma categoria de análise muito pequena dentro desse universo enorme que o Antônio e que o Celso já mostraram eu vou aqui trabalhar num detalhe que é o detalhe dos parques históricos e aí eu vou compartilhar minha tela Flávio vamos ver se eu consigo fazer direitinho me avisa se você está conseguindo ver lá sim já está está aí ótimo vou então abrir aqui e tentar fazer uma conversa sobre os parques urbanos que seriam aí uma categoria bastante específica dentro desse sistema municipal de parques urbanos os parques históricos né que é o que eu vou tratar e aí já vem logo a primeira pergunta do que que seria os parques históricos da mesma maneira que o Antônio teve uma dificuldade de trazer uma definição muito clara muito precisa muito amarrada do que que é um parque porque isso varia de cidade para cidade de estado para estado também nós não temos uma definição clara do que é um parque histórico então eu me apoiei nas cartas patrimoniais mas que falam sobre jardins históricos e eu penso que a partir daí guardando as definições que o Antônio trouxe para a gente né do que seriam os parques e aí mais especificamente os parques urbanos né eu acho que a gente pode chegar aí a uma ideia do que seria o parque histórico então duas definições que eu acho bastante interessantes da gente trabalhar uma é da carta de Florença que é o documento que trata especificamente dos jardins históricos falando é construída pelos técnicos do Icomos ele diz que o jardim histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que do ponto de vista da história ou da arte apresenta o interesse público observe que aí em 81 então depois até da conferência de Estocolmo a questão ambiental a questão do meio ambiente não é trazida para a carta de jardins históricos né a gente está trabalhando o interesse desses parques no nosso caso né que a gente está falando de parques né é sobre a questão da história e da arte e lá no artigo artigo 6 dessa carta a gente vê que são parques históricos tanto os jardins modestos quanto os grandes parques ordenados paisagísticos então a gente já tem essas duas primeiras definições que eu penso que podem ajudar muita gente vindo agora aqui especialmente para o Brasil em 2010 foi produzido pelo IPHAN a carta de Florença que é a carta brasileira de jardins históricos e nessa carta é uma carta que traz muitos detalhamentos relacionados né a nossa forma de vivenciar os espaços então né uma parte mais brasileira de de vivenciar esses espaços livres e também na carta de Juiz de Fora é colocado que esses jardins históricos são paisagens construídas pelo ser humano né então esse é um dado importante que a gente não pode esquecer então são ambientes aí que são agenciados paisagens que são agenciadas pelo homem e ele faz uma série a carta faz uma série de definições inclui os parques né e depois lá no no seu artigo 2 ela diz que também os jardins históricos são essa relação entre a cultura e a natureza portanto nós temos aí algumas pistas que podem nos levar a saber o que que é um parque histórico né então eu simulando e aí pegando também as definições tanto da carta de Florença quanto da carta de Juiz de Fora eu fiz essa afirmação ainda somente provocativa né que um parque histórico é uma composição arquitetônica e vegetal que do ponto de vista da história e da arte ele apresenta o interesse público e eu grifei essa parte do interesse público porque eu acho importante a gente falar disso também são paisagens agenciadas pelo homem portanto a presença a construção humana é muito forte nesses espaços né é diferente dos parques naturais apresentados pelo Celso né que tem uma outra forma de agenciamento e elas constituem aí um testemunho da relação entre a cultura e a natureza professor Antônio chegou a comentar que em 1937 nós tivemos aqui no Brasil a nossa primeira lei de tutela dos nossos patrimônios né feito pelo hoje né gerenciada hoje pelo IFAM que é o nosso Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e já nessa lei de 37 eles contemplavam era contemplado também os jardins e as paisagens tornando né monumentos naturais bem com os bens agenciados pela indústria humana como praças parques e jardins que são passíveis de tombamento e essa palavra tombamento acho que todos vocês sabem que é um critério de proteção é uma tutela de proteção que a gente tem em alguns bens e esse tombamento se dá exatamente pelo valor que a sociedade reconhece para aquele bem então esse valor ele pode ser um valor artístico pode ser um valor histórico pode ser um valor cultural e esse bem né os nossos parques ou os nossos jardins históricos eles passam a ser tutelados por essas ações de tombamento essas ações de tombamento elas podem ser feitas pelas três esferas administrativas né tanto pelo pela esfera federal quanto estadual como pelo INEPAC através de leis então nós temos aqui no Rio de Janeiro algumas leis então determinações que saíram da própria é da câmara dos vereadores né e que fizeram uma solicitação para que determinado bem fosse tombado ou decretos feitos pelo poder executivo é importante que a gente saiba que essa solicitação de tombamento ela pode ser feita por qualquer um qualquer pessoa pode solicitar o tombamento de qualquer bem especialmente né do que nós estamos falando agora dos nossos parques históricos mas qualquer pessoa pode fazer essa solicitação o ideal é que entre em contato com o órgão de preservação da prefeitura no caso do Rio de Janeiro né é o IRPH né o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade mas também pode ser o INEPAC do âmbito estadual pode ser o IFAM do âmbito federal então isso pode ser feito por uma iniciativa de um cidadão da própria sociedade eu digo da sociedade organizada uma instituição uma ONG algum órgão do executivo o próprio o próprio departamento que cuida de patrimônio ou qualquer outro departamento e como eu disse do próprio legislador ou vereador ou o deputado ou o deputado federal se assim lhe convier então essa é a maneira que a gente tem aí para ter o tombamento e teoricamente esse tombamento ele iria resguardar esse bem que a sociedade atribuiu valor né portanto entende que como ele tem valor ele deve ser preservado ele deve ser resguardado ele deve ser protegido então então esse jardim histórico ou esse parque histórico passa a ser um bem tombado então eu selecionei claro que nós podemos ter vários jardins históricos e parques históricos em várias cidades especialmente na cidade do Rio de Janeiro que é aqui o objeto do nosso debate e do sistema municipal de parques urbanos mas eu selecionei aqui de acordo com guia do patrimônio cultural carioca quais são os parques tombados do Rio de Janeiro então observem que alguns como Jardim Botânico lá o nosso número 1 ou o nosso número 8 né a Quinta da Boa Vista e desculpe o Parque Nacional da Tijuca eles estão aí em outras esferas de tutela também que não são somente essa tutela do tombamento do ponto de vista da arte da cultura ou da história como eu fiz essa minha listagem está em ordem de antiguidade né o Jardim Botânico dentro da nossa lista atual ele foi o parque que foi tombado inicialmente né depois a gente tem aí são só 16 nós só temos 16 parques tombados e se nós retirarmos as outras tutelas que eu falei né eu vou até voltar peço licença pra vocês pra voltar né como a gente está vendo nesse espaço aqui nesse slide aqui o Narc de Matos em Paquetá foi apresentado pelo Celso né atualmente ele é Parque Natural Municipal o Bosque da Barra né ele está com tombamento como um parque histórico mas também é um parque natural né o Parque da Chacrinha também passa por essa mesma duplicidade de tutela então desses 16 a gente tem aí 7 que estão nessa duplicidade e aí né retirando deixando aqueles que são especificamente né tombados e só sem nenhuma outra tutela né tombados do ponto de vista da história da arte ou da cultura nós temos esses nove parques na cidade do Rio de Janeiro que eu confesso que eu acho que são poucos dado a exuberância que a gente tem né e a cultura paisagística que é implementada na cidade do Rio de Janeiro desde desde aí do século XIX de uma maneira bastante forte eu trouxe aqui pequenas imagens desses espaços acredito que vocês devam conhecer a maioria deles né mas só pra vocês perceberem a diferença entre eles e aí a gente tem diferença de escala a gente tem diferença de morfologia temos diferenças de equipamento temos diferenças de vegetação são parques muito singulares e todos eles são parques considerados parques históricos na medida que na medida que eles tem uma uma tutela de tombamento quer seja do governo federal do governo estadual ou do governo municipal e alguns alguns deles não sei se vocês observaram tem aí uma tela dupla então eu queria fazer essa apresentação e aí vir uma provocação na realidade porque a ideia da Câmara Técnica de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental na criação desse sistema municipal de parques urbanos nada mais é do que tentar fazer a preservação desses parques né eu acho que é importante que as ideias que começam a surgir desses webinários e esse é só o primeiro de uma série de vários outros que vão acontecer ao longo desse mês é a gente entender como que pode ser feita a preservação desses parques urbanos na cidade do Rio de Janeiro então eu trago aqui uma ideia para ser discutida para vocês eu acredito que caso específico e aí eu vou falar especificamente dos parques históricos né eu penso que eles deveriam ter um plano diretor né e esse plano diretor ele traria né um inventário e um diagnóstico desse parque contendo toda a história desse parque para que a gente possa de fato entender como ele é uma verificação dos elementos que conferiram esse valor ao parque né então entender qual a singularidade desse parque qual a especificidade desse parque que de fato foi o objeto desse tombamento né entender também a natureza e a vocação desse espaço desse espaço público né qual a capacidade de suporte de usuários que cada parque desse parque histórico tem porque às vezes muitas das vezes tanto na Quinta da Boa Vista quanto no Parque do Flamengo que são dois parques muito frequentados pela população algumas atividades degradam o espaço então acho que é importante que o plano diretor pudesse né aferir uma capacidade de suporte ou indicar uma capacidade de suporte e também naturalmente uma análise desse entorno e como é que esse parque funciona com a cidade como ele se integra na cidade eu digo que o ideal seria fazer esse plano diretor porque aí ele seria um plano a longo prazo e que ele daria as diretrizes de preservação desses parques históricos a partir desse conhecimento desse inventário né desse estado da arte do que a gente entende que é aquele espaço que está tombado posteriormente a isso aí nós teremos os planos de manejo específicos para cada parque né então a gente tem poderia ter planos de manejo de massas vegetais como por exemplo os planos de manejo de arborização inventário de arborização uma análise do estado sanitário dos vegetais uma indicação desses manejos assim como toda a parte de mobiliário os mobiliários que são mais delicados e que necessitam de uma restauração diferente dos mobiliários que necessitam só de uma conservação uma definição né de prazos de quanto em quanto tempo a gente precisa por exemplo pintar um banco de um parque histórico para que a gente possa programar todos os trabalhos de gestão que seria o próximo né tema né a questão dos nossos rios dos nossos lagos das nossas cascatas que existem em muitos desses nossos parques históricos toda a parte de infraestrutura de drenagem de esgoto de água de iluminação que precisam também ser alimentadas nesses parques históricos e uma ideia dos manejos porque esses parques eles precisam cumprir a sua função principal a sua vocação como eu coloquei ali naquele plano diretor e essa vocação ela ela às vezes pode prescindir de uma necessidade aí de modificação do entorno nos seus usos talvez voltar com algumas atividades residenciais no entorno dos parques para manter um melhor uso enfim cada parque vai ter a sua especificidade e um plano de manejo diferente em cima desse plano de manejo aí sim que a gente poderia definir um modelo de gestão entende então a gente tem aí um plano diretor que ele vai indicar as diretrizes dos nossos parques depois a gente teria o que fazer a partir dos diferentes planos de manejo e aí como que a gente iria fazer ou com quem que a gente iria fazer que seria a iniciativa pública ou a iniciativa privada ou como muito bem falado pelo Celso a sociedade civil através de voluntários através de parcerias de adoções esse modelo de gestão ele passa a ser decidido a partir do momento que eu sei exatamente o que que eu vou fazer indicado pelo nosso plano de manejo e por que que eu quero fazer ou por que eu devo fazer indicado pelo plano de diretor eu penso que assim né claro que isso é só uma provocação mas eu penso que dessa forma tendo esse plano diretor aí mais forte né bem fundamentado não importa muito se quem vai gerenciar esse parque quem vai gerir esse parque se você eu se vai ser o Antônio ou se vai ser o Celso ou a Cláudia que vai vir falar um pouco mais na frente ou o Flávio que tá aí nos moderando nos comendando né se a gente sabe exatamente o que a gente quer fazer definido pelo plano diretor e como vai fazer com a definição dos planos de manejo fica muito mais fácil no meu entendimento da gente gerenciar esses espaços e é essa provocação aí que eu queria trazer pra vocês deixo o meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer um contato pode ficar à vontade eu vou estar à disposição é isso Flávio é isso muito obrigado muito obrigado e eu gostaria agora de pedir então pra nossa última palestrante estar conosco pra apresentar o seu suas informações a nossa colega Cláudia Braque ela é graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tem mestrado em arquitetura paisagística pelo ProUrbi da FAO UFRJ é arquiteto e urbanista da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e tem experiência na área de arquitetura e urbanismo com ênfase no projeto paisagístico e restauração de jardins históricos Claudinha agora é com você pode apresentar vocês estão me ouvindo bem boa noite já já está escuro agradeço muito o convite Flávio deixa eu fiquei realmente gostei muito da palestra da Giane fiquei provocada pelas pelas coisas que ela colocou me deu vontade logo de passar para o debate mas enfim vou falar aqui sobre os parques os parques esportivos e parques de vizinhança atendendo a solicitação do Flávio e tentando organizar umas ideias que nunca foram muito sistematizadas na minha prática cotidiana eu sempre discutia muito isso com a nossa colega Maria Josefa minha querida amiga e colega de sala da Fundação Parques e Jardins a gente sempre discutia muito e trocava reflexões mas isso nunca foi sistematizado então agora essa oportunidade de estar falando aqui fez com que eu sentasse e escrevesse o texto então eu vou ler aqui para não deixar de apontar nenhuma das ideias que eu quero trazer para essa nossa discussão bom entendemos as áreas verdes como uma infraestrutura urbana capaz de melhorar a qualidade de vida das pessoas não só pela sua função ecológica ambiental ou pelos seus efeitos benéficos que promovem na saúde da população mas também porque as áreas verdes são cenários de convivência integração que fomentam a coesão social e a vitalidade urbana além da capacidade de proporcionar a renovação de áreas da cidade para chegarmos aos parques esportivos dos dias atuais temos que voltar ao século XVIII quando o programa de parques urbanos foi implantado pela primeira vez no Brasil os parques se apresentavam como um pedaço da natureza recriada entre muros sob controle e se diferenciavam das praças basicamente pelas dimensões maiores por serem locais cercados e com alguma restrição de uso tinha legislação por exemplo no Brasil que impedia pessoas descalças a frequentarem parques o que excluía os escravos de estarem nesses locais ou ambulantes também muita proibição de venda de produtos por ambulantes o programa dos parques devia cumprir um papel educacional para a crescente população das cidades oriundas do campo era preciso aprender a se comportar socialmente entre desconhecidos diferente do mundo rural das pequenas comunidades onde todos se conheciam os alimentos que compunham os parques então eram basicamente canteiros ou gramados ou jardinados lagos áreas de estar e contemplação além da arborização de preferência de preferência com um plantio de espécies exóticas diferentes do que se encontrava nos arredores podiam ser embelezados por rocalhas grutas animais silvestres e monumentos mas entre os equipamentos apenas bancos nessa altura a prática de atividades esportivas era bastante restrita e longe dos olhares o culto a boa forma física só começa nas primeiras décadas do século XX provocando debates acalorados Rui Castro no seu livro Metrópole a Beira-Mar o Rio Moderno dos Anos XX cita a rixa envolvendo os cronistas da época entre os entusiastas e aqueles que abominavam os esportes havia os que entendiam que a prática de exercícios ao ar livre era uma prática saudável como Coelho Neto mas Carlos Susequinde de Mendonça escreveu em 1921 um livro chamado O Esporte Está Deseducando a Mocidade Brasileira a origem estrangeira dos esportes todos vindos da Europa ou Estados Unidos e o fato de durante bom tempo sua prática ser limitada à elite também revoltaram Lima Barreto Rui Castro cita várias prontas desse autor tratando do tema da prática desportiva na revista Careta onde chegou a escrever que o esporte teria sido um dos responsáveis pela Primeira Guerra Mundial modalidades como remo natação saltos ornamentais vôlei basquete hockey sobre patins e futebol eram tradicionalmente praticados pela elite em clubes esportivos a prática de esportes foi lentamente sendo associada a benefícios para a saúde e apesar desse caráter elitista os esportes foram se popularizando nossos parques não possuíam nessa altura nenhum equipamento esportivo é nas praças que podemos verificar mais rapidamente as alterações no programa e a inclusão de equipamento nas áreas livres públicas inicialmente com o mesmo programa dos parques as praças eram lugares para convivência e o desfrute de uma amenidade urbana nas praças encontrávamos canteiros passeios lagos bancos áreas sombreadas por árvores ou pérgolas as atividades esportivas da população menos abastada se davam nas ruas ou nos inúmeros terrenos baldios que existiam pela cidade ou ainda nas praias com a urbanização e o crescimento do volume da violência do trânsito isso foi mudando na década de 50 foram introduzidos os parquinhos infantis com balanços e gangorras na sequência na década de 70 já tínhamos as quadras polivalentes nas praças em 1980 as rampas de skate e a partir daí diversos equipamentos cada vez mais rapidamente são introduzidos nas áreas livres áreas para cães o nosso parcão e as ATIs academias da terceira idade são alguns exemplos cabe aqui uma observação muito bem apontada por outro colega querido o arquiteto Adilson Santos do machismo na preponderância da implantação de equipamentos esportivos para o uso masculino nas praças até hoje sentimos resistência quando queremos diminuir uma área ocupada por um enorme campo de futebol para a inclusão de quadra polivalente de uso mais democrático ou outro equipamento que atenda a uma parcela mais ampla da população para incluir todas as faças detárias e condições físicas felizmente os tempos estão mudando e as praças estão se tornando locais mais inclusivos mas também estão perdendo seu caráter de áreas livres e sendo povoadas por toda sorte de equipamentos para atender a um número cada vez maior de modalidades esportivas o mesmo aconteceu com os parques quando foi inaugurado no início da década de 1960 o parque do Flamengo já contava com equipamentos esportivos campos de futebol quadras polivalentes tanque para nautomodelismo e pista de aeromodelismo mas o parque do Flamengo não foi pensado exclusivamente como um parque esportivo os equipamentos para a prática esportiva não se sobrepõem aos espaços abertos livres nem a sua vegetação mesmo depois de ganhar ciclovias skate park e até uma enorme marina o esporte é apenas uma das atividades entre tantas que se pode usufruir naquele espaço outro local para a prática esportiva aparece a partir da década de 1980 quando a prefeitura começou a implantar as chamadas vilas olímpicas desde a inauguração do centro esportivo miésimo da Silva em Campo Grande em 1982 passando pelas vilas olímpicas da Maré ou da Mangueira já são mais de 20 desses equipamentos espalhados na cidade mas entendo que esses espaços não podem ser chamados de parques esportivos no meu entender são estruturas que funcionam como clubes mantidos pela municipalidade com oferecimento de aulas e treinos à comunidade com acesso restrito aos equipamentos e funcionamento para o lazer somente algumas horas do dia ou nos finais de semana temos alguns casos emblemáticos de implantação de equipamentos esportivos ocupando grandes áreas em parques ou até mesmo sua transformação em vilas olímpicas como a desastrosa intervenção no antigo Jardim Zoológico de Vila Isabel o Parque Recanto do Trovador Tombado como a Jane mostrou anteriormente ou as alterações do Parque Machado de Assis situado no Morro do Pinto em Santo Cristo reformado na época das grandes operações urbanas do chamado Porto Maravilha aqui como em outros casos a falta de manutenção adequada das áreas verdes é usada como pretexto para justificar sua ocupação seja por equipamentos esportivos ou até mesmo edificações como o ocorrido com a construção do Memorial do Holocausto no Parque Isaac Rabin Morro do Pasmato o eventual abandono ou mau uso da área justificando o injustificável não quero me alongar para deixar espaço para o debate mas gostaria de lembrar o urbanista Alfredo Agache entre 1927 e 1930 Agache elaborou o primeiro plano urbanístico feito para a cidade do Rio com caráter de plano diretor e implantação estimada em 50 anos no seu plano Agache desenha um sistema de áreas verdes para o Rio propondo parques conectados e dando alguma dessas áreas caráter esportivo ele anteviu a pressão sobre as áreas livres e propôs legislação para evitar edificação ou alteração de uso dessas áreas nas palavras de Agache terrenos de esporte áreas livres para repouso e passeio os espaços livres não podem ser considerados um luxo mas elementos indispensáveis ao desenvolvimento são da cidade e da própria vida dos habitantes aqui eu quero chamar a atenção do papel fundamental que o planejamento de longo prazo deveria ter nas nossas cidades o pouco planejamento que se faz é assodado pelos prazos eleitorais e não permitem a discussão de ideias entre diversos grupos que convivem no mesmo território o poder local acaba por não exercer seu papel de moderador dos conflitos entre os vários interesses o que acaba com a possibilidade de uma gestão mais democrática da cidade eu vou mostrar agora algumas imagens para dar uma ilustrada em algum dos temas que eu apontei nós vamos começar as perguntas e a primeira delas foi feita pela Natália Natália é um prazer ter você por aqui Natália foi nossa estagiária lá da Fundação Parques Exigir e trabalhou depois no Corredores Ecológicos e ela pergunta ao Celso se alguém já fez toda a trilha trans-carioca Natália já teve pessoas que fizeram é é é é é muito é muito difícil você fazer a trilha trans-carioca enfim só para concluir quero agradecer o convite e as imagens e eu só ilustrar o que eu já tinha falado então não é tão imprescindível assim é pena porque tinha umas imagens interessantes de uns parques bonitos mas estou aqui à disposição para o debate qualquer pergunta qualquer questão a gente conversa é eu vou passar então uma pergunta que me foi feita fora do 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 chat Antônio e aproveitar o Antônio também porque lá quatro horas de diferença ou cinco Antônio? cinco cinco horas de diferença caramba lá Antônio é Antônio onde que as pessoas podem acessar esse belo trabalho que você fez para o IFAM e para a Unesco o trabalho do IFAM está sendo fechado agora espero que daqui a pouco seja publicado me falaram que seria um número da revista do IFAM junto com outros consultores porque estamos trabalhando em Goiás em Salvador em vários outros lugares Castellas San Félix Costa do Descobrimento tem outros consultores trabalhando também porque é um projeto federal a escala Brasil mas espero que daqui a pouco tem algumas pequenas partes do trabalho que já foram apresentadas nos encontros de comos e portanto nos análises de comos eu posso mandar isso pela internet para vocês e depois se fosse possível você colocar um e-mail porque tem várias pessoas que querem fazer contato com você que já me pediram fora do chat mas já pediam já mandei meu telefone também no chat do youtube mas com prazer eu entro em contato Geane tem uma pergunta para você o Jardim de Alá pode ser considerado um parque histórico e ele já é tombado? o Jardim de Alá já é tombado sim ele é tombado por um decreto municipal de 2001 e eu confesso que eu só não coloquei ele na nossa lista por causa do nome mesmo o nome é Jardim mas eu penso que dentro de uma de uma classificação mais larga a gente pode considerar sim e deve considerar o Jardim de Alá como um parque tombado na realidade ele é uma reunião de três praças a Praça Grécia Almirante Saldanha mas o conjunto pode ser considerado como um parque histórico sim já que ele é tombado apesar do nome ser o nome Jardim de Alá tá ótimo tem uma pergunta também para a Cláudia que é do Celso a pergunta anterior foi do Luiz Otávio e essa pergunta para a Cláudia é do próprio Celso e ele pergunta o seguinte Cláudia mais grave do que a ocupação dos parques por equipamentos esportivos é a instalação de escolas delegacias UPA estacionamento e outras coisas como evitar isso? Pois é Celso o nosso amigo Roberto vai fazer uma palestra numa próxima quinta-feira aqui sobre esse esse problema né a gente padeceu e padece muito dessa ocupação há por parte de muitos prefeitos e enfim gestores há o sentimento de que os parques e as praças são áreas desocupadas que não tem outra é um terreno ansioso da cidade que pode ser ocupado por uma precisa de uma escola então vamos construir uma escola aqui em cima dessa praça que é um terreno vazio não entendem todas essas questões enfim ecológicas e ambientais e urbanas né todas essas a nossa necessidade desses espaços livres na cidade vem apenas como um terreno onde é mais barato apesar das praças pela lei orgânica do município serem protegidas tem lei expressa dizendo que não pode haver construção em praça edificação em praça são áreas não edificantes o que acontece é que os prefeitos passam pela câmara dos vereadores às vezes enfim atropelam um processo e mudam a destinação daquela área que deixa de ser área de praça e passa a ser área para serviço público ou outra destinação que permite o uso para uma edificação pública né inclusive eu na fundação Parques de Jardins respondi muitas muitos processos a respeito de construção de escolas e postos de saúde em praças quando as praças já tinham sido destruídas e as escolas já estavam construídas funcionando muito tempo depois vieram perguntar o que eu achava e eu falei olha tinha que ter perguntado isso antes não agora né então é é uma questão complexa e enquanto a comunidade a população não entender a importância dessas áreas para a cidade e inclusive a importância das áreas impermeáveis porque não é só o fato de ser uma área pública ou de ter árvores plantadas a gente está a gente está permeabilizando tornando impermeável várias áreas da cidade que deveriam ser permeáveis né para o escoamento para a drenagem urbana então é um problema sério é um problema sério e apesar da legislação existente os prefeitos conseguem contornar isso e edificarem áreas destinadas a se manterem livres vamos esperar o que o Roberto vai trazer aí porque além de arquiteto ele é advogado então eu quero muito assistir o que o Roberto Rocha vai apresentar no próximo webinário desse do Concemat vai ter também só para complementar um grande lutador e da causa de erros de ocupação dos espaços públicos que é o seu Flávio Lara lá do parque da Penha e é um grande lutador teve várias vezes com a Cláudia conosco lá no Parques e Jardins para lutar por aquele importante espaço Celso eu pediria que você respondesse novamente a sua primeira pergunta e tem mais uma outra para você que é da nossa colega que vai estar no próximo seminário conosco da Mônica Bahia que ela faz a segunda indagação como se dá a participação da sociedade civil na estrutura do Mosaico tá então a primeira pergunta ela é sobre se alguém já havia percorrido todos os 180 km da trilha Transcaioca tem colegas que fizeram esse percurso não foi nem com a finalidade turística foi com um objetivo de fazer vamos dizer assim um trabalho um levantamento da viabilidade etc turisticamente nós temos para percorrer a trilha temos alguns problemas que alguns textos da trilha Transcaioca elas não apresentam segurança principalmente naquela região da covanca da Serra dos Pretos Forros tem um trecho do Transcaioca que ele é vamos dizer assim praticamente inacessível e aí a pergunta como é que você sabe quais os trilhos da Transcaioca você pode percorrer basta você ir naquele naquele site que eu falei trilha Transcaioca lá a trilha é toda dividida em trechos e para cada trecho tem todas as informações necessárias inclusive se há alguma restrição por conta da segurança tá então vai lá dá uma olhada e todo mundo deve fazer isso não deve pegar e sair pela trilha Transcaioca desavisadamente é uma recomendação a todos em relação ao que a Mônica perguntou o Mosaico Carioca ele é basicamente um conselho formado metade pela pelo governo órgãos governamentais e metade pela sociedade civil então os gestores de unidade de conservação participam participam outros órgãos públicos participam mas também há participação de universidades de associações né e é um conselho paritário então por isso que a gente acha importante a participação da sociedade aí até agora apareceu mais uma pergunta eu queria primeiro agradecer a presença de vocês todos conosco aqui foi muito importante a gente começar esse seminário com essa grande participação nessa maravilhosa palestra que o Antônio passou pra gente eu tive o prazer de conhecer o Antônio numa outra palestra que ele ministrou algum tempo atrás fiquei impressionado com o trabalho e fiquei assim instigado poxa eu gostaria muito de ter participado desse trabalho porque eu sou um apaixonado por essa cidade como vocês todos aqui esse trabalho da Câmara Técnica vai ter continuidade nas próximas quintas-feiras tanto no dia 23 no dia 30 e no dia 6 sempre nesse mesmo horário de 17 até as 19 horas mais ou menos e eu hoje estou aqui como moderador mas eu estou o coordenador dessa Câmara Técnica de Áreas Verdes representando a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e aí não está no no currículo dela ela não colocou mas a Jeane que está aqui conosco ela é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana e os colegas tanto Cláudia quanto Celso eu tive o prazer de trabalhar com os dois Celso foi meu diretor o trabalho fizemos parcerias em vários eventos também da Prefeitura Claudinha colega nossa da Fundação Parques e Jardins durante 33 anos que eu trabalhei lá tive a oportunidade de conhecer várias pessoas e no final do nosso seminário como bem lembrou o Antônio nós perdemos um importante membro da Sociedade Carioca do Movimento Ambientalista Nacional que foi nosso secretário de meio ambiente e de urbanismo ele tanto foi secretário de meio ambiente como da Secretaria de Urbanismo deputado vereador uma pessoa que empolgada como o Antônio colocou pelos reflorestamentos mas também pelos parques e ele era empolgado de ir para campo ele que nos levou quando Parques e Jardins também fazia reflorestamento a tocar algumas áreas na cidade do Rio de Janeiro porque a Secretaria de Meio Ambiente não fazia naquela época todas as áreas que hoje é responsável por ela e nós fomos invadindo áreas da cidade do Rio de Janeiro e uma outra homenagem que aí é pessoal para mim e para o Celso porque uma imagem que foi mostrada do Penhasco Dois Irmãos quem começou foi um amigo nosso foi o Alberto Martins Fontes que hoje também já está não se encontra entre nós foi um dos caras que começou ele trabalhou lá naquela naquela área de reflorestamento e eu gostaria então de pedir para a gente encerrar uma salva de palmas para os nossos colegas e para o Cirquiz e para o Alberto por conta de serem pessoas que valem a pena a gente bater palma porque são e eram e serão entusiastas do verde urbano da cidade do Rio de Janeiro e das cidades do Brasil muito obrigado e eu deixo um minuto para cada um de vocês se despedirem começando com o Antônio que já está além meia noite lá na Espanha eu vou daqui para o leito não mas foi um prazer um prazer imenso voltar para o Rio mesmo que virtualmente e poder contar o meu trabalho mas sobre todo compartilhar com essas pessoas que eu conheço já faz tanto tempo e que eu aprecio muito no Rio de Janeiro e o trabalho que vocês fazem lá no município que espero que de certo que um dia tenha o apoio político que merece e que Rio volte a ser uma referência mundial na gestão do meio ambiente e espero que todos podamos contribuir para isso nos próximos anos quando a situação política mude e se oriente para onde ela deveria ter sempre mantido o rumo obrigado mais uma vez Céus eu quero agradecer por dizer que eu estou muito feliz com o retorno do incentivo e a importância de vocês continuarem com a gente e como nós colocamos inicialmente o objetivo é construir um sistema então a gente precisa dessa participação a gente precisa de continuar esse debate para que esse grupo possa depois se reunir e juntando todos esses subsídios que foram dados aí pela Jeane pela Cláudia pelo Antônio e a gente ter um objetivo de construir esse sistema que a gente acredita que pode fazer diferença na qualidade das nossas áreas verdes dos nossos parques que estão tão abandonados hoje em dia muito obrigado Jeane eu só tenho mesmo que agradecer a Câmara Técnica de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental acho da maior importância a criação do sistema de parques urbanos e fazer um pedido para que a sociedade se engaje mais na proteção dos nossos parques urbanos também além da proteção das nossas unidades de conservação e das nossas dos nossos parques naturais mas é importante para que desse engajamento haja sempre uma orientação técnica então os técnicos da Câmara por exemplo estão aí à disposição para orientar se alguém tiver o desejo de ajudar nessa preservação e eu tenho certeza que muitos de vocês têm esse desejo procurem a Câmara Técnica de Áreas Verdes e Patrimônio Ambiental porque ela vai orientar da melhor forma o que fazer porque às vezes pode ter alguma ação que não seja tão interessante para um determinado ambiente e a Câmara está ali eu tenho certeza que eles estão prontos para ajudar é isso obrigada pelo convite Claudinha Bom agradeço Flávio agradeço a Câmara Técnica estou no momento que eu estou me aposentando da Prefeitura então vou me engajar como sociedade civil agora e aposentada da Prefeitura nesse nesse trabalho que eu acho importantíssimo e que eu espero que dê bons frutos que a gente consiga enfim montar esse sistema de parques urbanos e que envolva bastante gente e que a cidade ganhe com isso eu deixo de perder com isso como tem perdido né então a gente vamos vamos nos mobilizar e vamos vamos trabalhar em prol do do verde e da qualidade de vida da nossa população é isso obrigado eu agradeço então em nome da Câmara de Areas Verdes a presença de todos que estão aqui compartilhando comigo essas informações sejam os nossos palestrantes ou as pessoas que estão em casa nos seus trabalhos vendo pelo canal da Câmara Técnica de Areas Verdes e Patrimônio Ambiental no YouTube essa palestra esse nosso webinário vai estar lá vai estar gravado e aí quem quiser depois pode acessar todos os nossos seminários lá no YouTube um prazer muito obrigado a todos até a próxima quinta-feira no dia 23 nesse mesmo horário as 17 começando às 17 horas muito obrigado a todos até logo